Vem o sol e um novo amanhecer Traz ao meu coração uma canção de amor Tanta paz invade o meu viver Já posso até sentir meu sonho em minhas mãos Fico tão feliz quando te vejo Sei que Deus uniu você e eu Valeu a pena esperar pra ter você por perto Deus faz tudo acontecer no tempo certo Te amar, ser feliz, ver você tá sempre no meu coração Te amar, ser feliz com você é muito mais que uma paixão Tudo que sonhei pra nós agora aconteceu O amor chegou e uniu você e eu Fico tão feliz quando te vejo Sei que Deus uniu você e eu Valeu a pena esperar pra ter você por perto Deus faz tudo acontecer no tempo certo Te amar, ser feliz, ver você tá sempre no meu coração Te amar, ser feliz com você é muito mais que uma paixão Tudo que sonhou Tudo que sonhei pra nós agora aconteceu Tudo que sonhei pra nós agora aconteceu Tudo que sonhei pra nós agora aconteceu O amor chegou e uniu você e eu 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 No brilho de um olhar A certeza que sempre serei feliz Foi bom te encontrar e expressar em canção O dom de amar Pois guardo no coração A suprema excelência do amor Em meu coração Muito além do que uma simples explosão De amor Bate forte o coração Não posso te perder Numa lágrima eu vou lembrar você Em meu coração Muito além do que uma simples explosão Muito além do que uma simples explosão De amor Bate forte o coração Não posso te perder Me perdoa se eu não soube entender Você é amor No brilho de um olhar No brilho de um olhar A certeza que sempre serei feliz Foi bom te encontrar E expressar em canção O dom de amar O dom de amar Não posso te perder Não posso te perder Não posso te perder Numa lágrima eu vou lembrar você Em meu coração Muito além do que uma simples explosão Explosão de amor Bate forte o coração Bate forte o coração Não posso te perder Me perdoa se eu não soube entender Você é amor Você é amor Em meu coração Muito além do que uma simples explosão Muito além do que uma simples explosão Explosão de amor Bate forte o coração Bate forte o coração Não posso te perder Me perdoa se eu não soube entender Você é amor Amor Nasce uma nova emoção Dentro do peito Sinto em meu coração Ternura em te amar Ternura em te amar Vejo em você a beleza E o teu olhar me traz tanta paz Ter você é tudo que eu quero Nada mais É como a doce brisa Junto ao amanhecer O teu olhar me encanta e me faz renascer A tua doce presença A tua doce presença me faz tão bem Você é o meu querer Amo você e faz o meu sonho viver Para preencher Para preencher os espaços vazios do teu ser Na insustentável beleza do olhar Em que te revelas É preciso tornar-se quase tão real Quanto este amor Que já não esperas É preciso viver Pela intensidade do que negas Na certeza quase obscura De que são teus olhos De que são teus olhos Verdadeiros berços de ternura Pois em tudo que és Existe algo de tão Incompreensível Inesperado Tão belo Tão belo Tão sublime Que talvez Jamais Palavra alguma Possa traduzir É como a doce brisa Junto ao amanhecer O teu olhar me encanta E me faz renascer A tua doce presença A tua doce presença Me faz tão bem Você é o meu querer Amo você E faz o meu sonho viver É como a doce brisa Junto ao amanhecer Junto ao amanhecer Junto ao amanhecer O teu olhar me encanta O teu olhar me encanta Me faz renascer A tua doce presença Me faz tão bem Você é o meu querer Amo você Eu amo você Amo você Amo você Amo você Quando te conheci Meu coração Não resistiu E logo vi que era amor Nascendo em mim E tudo Esse amor Me faz ser tão feliz E acreditar foi o que fiz Não me arrependi Seu jeito tão doce no olhar Sincero Sinto o seu cuidado Um sonho que se realizou Metade de mim é você E me faz a Deus Agradecer E me faz a Deus Agradecer E me faz a Deus Agradecer E logo vi que era amor Nascendo em mim E tudo Esse amor Me faz a Deus Me faz ser tão feliz E acreditar foi o que fiz E não me arrependi Seu jeito tão doce no olhar Seu jeito tão doce no olhar Sincero Sinto o seu cuidado Um sonho que se realizou Metade de mim é você Seu jeito tão doce no olhar Sincero Sincero Sinto o seu cuidado Um sonho que se realizou Metade de mim é você Mesmo se a dor Vier apertar E então quiser sufocar Deus vai Nos ajudar Nos ajudar Seu jeito tão doce no olhar Sincero Sinto o seu cuidado Um sonho que se realizou Metade de mim é você E me faz a Deus agradecer E me faz a Deus agradecer E faz, e faz A Deus agradecer Por você E faz, e faz A Deus agradecer Por você E faz, e faz A Deus agradecer Por você Ainda que eu fale A língua dos homens Ou mesmo a língua dos anjos Se não tiver Amor Nada será Ainda que eu tenha Tamanha fé Capaz de transportar Se não tiver Amor Amor Nada será Amor Nada será Ainda que eu tenha O amor O amor É do Amor Ainda que eu tenha Amor Indefinível amor Razão bem maior que a razão Ainda que eu tenha todos os dons E saiba profetizar Se não tiver amor Eu nada serei O amor é dor de Deus Se eu não tiver amor O verdadeiro amor Aquece o coração Indefinível amor Razão bem maior que a razão Três palavrinhas Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas Eu aprendi de cor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Uma aliança Uma aliança de amor Uma aliança Sempre viva Na alegria e na dor Uma aliança Inquebrável Uma aliança Entre irmãos Uma aliança Entre amigos Para celebrar Para celebrar A comunhão No amor De Cristo Para celebrar A comunhão No amor De Cristo Uma aliança Uma aliança De amor Uma aliança Uma aliança Sempre viva Na alegria E na dor Uma aliança Inquebrável Uma aliança Inquebrável Uma aliança Uma aliança Uma aliança Entre amigos Para celebrar A comunhão No amor De Cristo Para celebrar A comunhão No amor De Cristo Não há simulis Ou inveja Nem falsidades Ou mentiras Só a verdade Respondece Como o sol Do meio-dia Não há simulis Ou inveja Nem falsidades Ou mentiras Só a verdade Respondece Como o sol Do meio-dia Não há simulis Não há simulis Ou mentiras Ou mentiras Ou mentiras Ou mentiras Ou mentiras Ou vivre Ou Milton Encontrei Em você O que um dia Eu sempre imaginei ver alguém que eu pudesse confiar Pudesse confiar Não me enganei Quando eu falei que você era especial Vi que nada poderia abalar A nossa união Sei que existe dentro de você Um ser que te faz feliz Tão capaz De olhar em volta e perceber Que você não está só Não está sozinha Vou orar pela nossa união Pra Jesus estar sempre entre nós Vou orar pela nossa união Vou pedir que seja assim por toda a vida Encontrei em você o que um dia eu sempre imaginei Ver alguém que eu pudesse confiar Pudesse confiar Não me enganei Quando eu falei que você era especial Vi que nada poderia abalar A nossa união Sei que existe dentro de você Um ser que te faz feliz Tão capaz De olhar em volta e perceber Que você não está só Não está sozinha Vou orar pela nossa união Vou orar pela nossa união Vou pedir que seja assim por toda a vida Eu vou orar pela nossa união Pra Jesus estar sempre entre nós Vou orar pela nossa união Vou pedir que seja assim por toda a vida Eu vou orar pela nossa união Pra Jesus estar sempre entre nós Eu vou orar pela nossa união Vou orar pela nossa união Eu vou orar pela nossa união Eu vou orar pela nossa união Eu vou orar pela nossa união Pois a proteção Eu vou orar pela nossa união 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 Que não vivo sem você, Jesus Por isso te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Não me canso de dizer Que não vivo sem você, Jesus Por isso te amo Não consigo imaginar a vida sem você Quando eu te encontrei Pude entender Que o amor é mais do que palavras O amor supera o mal com o bem O amor é como a luz da manhã Quando eu te vi Pude perceber Que em seu olhar Havia o amor Brilhe a luz No coração Luz divina Presente de Deus Brilhe a luz Que o mundo não pode comprar Foi Jesus Que veio unir Nosso ar Eu sempre vou te amar Eternamente Pois o meu coração Já te entreguei No meu viver Você está Tão forte como um sol Quando eu te vi Quando eu te vi Pude perceber Pude perceber Que em seu olhar Havia o amor Brilhe a luz Luz no coração Luz divina Presente de Deus Brilhe a luz Que o mundo não pode comprar Foi Jesus Que veio unir Nosso ar Oh 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 Não precisa Dizer Nada que você Não queira Dizer Não precisa Sentir Nada que você Não queira Sentir Só me Olha assim Para que eu Posso Encontrar Tudo que me Falta Em você Eu não Quero Falar Nada que eu Tenha Que Explicar Eu não Quero sentir Nada que eu Tenha Que definir Só quero Te olhar Para que eu Posse Entender A falta Em mim Que vem De você Só quero Te olhar Para que eu Eu posso Entender A falta Em mim Que vem De você Olhe para o lado Estou ali Bem pertinho De você Hoje eu Falo Sem me Sufoca Obrigado Por te Conhecer Para valer Desta vez Desta vez É pra valer Eu sinto Que minha vida Já mudou No meu coração Não há outra Opção Sem Cristo Nada disso Tem razão Pra valer Pra valer Desta vez É pra valer Eu tenho Que levar A minha cruz Já sofri Demais Hoje eu quero É paz Agora só Pertenço A Jesus Mil razões Eu tenho Para ser Feliz Meu lugar É junto A ti Jesus Só assim Ao mundo Eu vou Mostrar Que eu tenho Mais de mil Razões Pra te Amar Ei Você Apresento Mil razões Pra não chorar Por falta De amor Cristo É real E hoje Vai trazer O lenitivo Para sua Mil razões Mil razões Eu tenho Para ser Feliz Meu lugar É junto A ti Jesus Só assim Ao mundo Eu vou Ver Mostrar Que eu tenho Mais de mil Razões Pra te Amar Mil Razões Eu tenho Para ser Feliz Meu lugar É junto A ti Jesus Só assim Ao mundo Eu poderei Mostrar Que eu tenho Mais de mil Razões Pra te Amar Que eu tenho Mais de mil Razões Pra te Amar Que eu tenho Mais de mil Razões Pra te Amar Que eu tenho Mais de mil Razões Pra te Amar Amar O meu amor por você É maior que a vida O meu amor por você Vai durar para sempre E me faz renascer Com o pôr do sol E me faz descobrir Que é lindo, muito lindo Te ver sorrir O meu amor por você Vai além do infinito O meu amor por você Vem dos céus É divino E me faz renascer Com a luz da manhã E me faz descobrir Que é lindo, simplesmente lindo Te ver sorrir Te ver sorrir Te ver sorrir O meu amor por você Não dá mais pra poder Eu tenho que dizer Pra todo mundo ouvir Que você é a parte Que Deus me completou Que Deus me completou O meu amor por você Ou na dor Sempre fazer sorrir Sempre fazer feliz É o meu amor por você É o meu amor por você O meu amor por você É 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 o meu amor por você Sempre fazer feliz É o meu amor por você Eu sou perfeita Mas prometo Sempre te amar Sempre te amar Sempre quero te amar Sempre quero te amar E compreender Sempre pedir pra Deus Proteger você e eu Sempre fazer feliz É o meu querer Não sou perfeita Mas prometo Sempre te amar Sempre te amar Sempre te amar Sempre te amar Não sou perfeita Não sou perfeita Você é meu amor por você É o meu amor por você Se eu puder falar de muitas coisas Coisas que você jamais sonhou ouvir Mas se a minha voz não refletiu o amor Serei como um sino a replicar Me perderei no ar Ou se for crente de maneira tal A conseguir coisas incríveis Se não amar o meu irmão Que não crê De que valeria a minha fé De que valeria a minha grande fé Grande fé De que valeria a minha fé Se todo meu dinheiro e meus bens Distribuir aos pobres Fiz o bem Se não tiver amor No coração Meu ato é sem razão Meu ato é sem razão Bem melhor é amar Pois o amor é maior Que nos faz confiar Que acima de tudo existe outra forma De se conquistar É maior É maior pois quem ama Não busca somente pra si E a injustiça é tristeza profunda Sem medo de errar E a injustiça é tristeza profunda E a injustiça é tristeza É preciso ter essa na vida Mas pra sempre é preciso amar Bem melhor é amar Bem melhor é amar Pois o amor é mais grande Hacendonos confiar Que acima de tudo existe outra forma Para conquistar Para conquistar É mais grande Pois quem ama Não busca somente pra si A injustiça é tristeza profunda Sem medo de errar Sigue sendo animado Ah, 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 ah Necessita, é ser ser E a ser once É la vida Pero más necesita se amar Ah, ah, ah Necessita, é ser ser E a ser once É la vida Ah, o amor! Quem consegue seus mistérios desvendar? Porém, não há segredo E agora, sem medo, você vai entender O amor é uma semente Que tem que ser plantada Pra depois nascer, brotar Pra em planta se transformar O amor é uma plantinha Tenra, pequenininha Tem que regar Tem que cuidar com muito carinho Se você quiser ver a flor brotar O amor é uma linda flor Perfumada, bem plantada A beira de um caudaloso rio Calmo, sereno, tranquilo O amor é um fruto O fruto do amor Quem comer dele, jamais terá fome Quem beber dele, jamais terá sede Fome e sede de amor Quem semear o amor, verá o mundo florido Quem sentir seu perfume, terá seu mundo inundado Coração perfumado, alma de amor Quem provar do seu fruto, terá o conhecimento O discernimento do bem e do mal Mas não faz mal O amor só faz o bem Quem tiver o amor, terá o poder O poder de em tudo crer Do céu vai se abrir uma porta E agora, espera, suporta Espera nascer o que plantou Suporta a dor de ver adormecer o que semeou Para depois acordar Acordar, nascer, renascer E agora ainda mais belo A presença do amor invade o meu ser Dorme em mim, desperta em mim Brota em mim, morre em mim Nasce em mim Meu corpo é seu templo O amor faz em mim morada Sem amor minha vida é nada Sem amor eu sou só Ninguém Sua luz brilha em meus olhos Seu perfume exala em meus poros Suas flores enfeitam minha estrada Hoje eu compreendo e quero que você também entenda Sem amor não há saída Que o amor é semente É planta É fruto É flor É caminho É verdade É vida O amor que é Deus Deus que é amor